E aí galera, WSER Games aqui pra mais um vídeo no canal galera, dessa vez aí pra trazer pra vocês mais um possível jogo grátis por bug, galera, tratem isso como possível jogo grátis por bug, beleza? E como vocês já puderam ver aí na thumbnail do vídeo, também já puderam ver no título, além de eu já ter trazido isso no shortzinho de hoje de meio dia, trata-se do jogo da Ubisoft aí, Watch Dogs 2, beleza galera? E eu vou trazer as informações aqui, as atualizações pra vocês sobre o que tá acontecendo, então se vocês gostarem do vídeo, deixa aquele like, se inscreva no canal se não estão inscritos, compartilha esse vídeo com todos os seus amigos porque ele ajuda demais na divulgação. Muito obrigado a cada um de vocês pelo crescimento espetacular do canal, galera, eu só tenho a agradecer, vocês são incríveis, fantásticos mesmo, o canal cresce imensamente, graças a cada um de vocês. Um salve aí, um agradecimento muito especial aos novos inscritos que estão chegando, muito obrigado por se inscreverem e por acreditarem no meu trabalho, ativem todos vocês o sininho das notificações pra não perderem nada, então sem mais delongas, cara, bora pro vídeo. É isso aí galera, é isso aí, possível jogo grátis por bug, agora no Playstation 4 e no Playstation 5, galera, tratem isso como possível jogo grátis por bug, beleza? E dessa vez galera, se trata aí do nosso queridíssimo Watch Dogs 2, galera, como vocês sabem o Watch Dogs 2 tem uma demo disponível no Playstation 4 pra que você possa jogar, só que como as demos antigas galera, o Watch Dogs 2, a demo dele é o jogo completo, total, só que com aquele sisteminha de trava da Ubisoft, que vocês sabem que não funciona muito bem, tem jogo que trava, tem jogo que não trava, tem hora que pega, tem hora que não pega, vocês conhecem. E ele passou por uma atualização recentemente, se eu não me engano foi anteontem, e um monte de inscritos mandaram pra mim que o jogo tá bugado galera, que você tá conseguindo jogar, além do tempo que ele permite que você jogue. E aí eu fui, como eu tenho o jogo aqui da Playstation Plus Deluxe, não daria pra mim testar aqui, só que eu fui na casa do meu cunhado, testei, tô jogando, já tô com aproximadamente umas 4 horas, ou 4 horas e 20, e o jogo até agora não travou pra mim galera, ele tá funcionando normal, tô fazendo as funções normais, andando no mundo aberto, tudo certinho. Só que aí me ficou a dúvida, ele trava numa missão específica galera, ou ele trava com uma hora específica, porque se travar com uma hora específica, por exemplo, ah, 2 horas, então tá bugado, porque já passou de 2 horas. Agora se travar com 5, ainda não, porque eu ainda não cheguei a 5. Agora se travar numa missão específica, deixa aí nos comentários pra mim testar diretamente essa missão, e ver se o jogo tá pegando, beleza galera? Mas corram lá, peguem, baixem agora e testem aí o Watch Dogs 2. Então é isso aí galera, como vocês puderam ver, eu tô testando ainda, não posso garantir que o jogo tá grátis pra sempre, porque eles provavelmente vão atualizar e vão corrigir esse bug, mas eu já tô jogando aí por um período de mais ou menos umas 4 horas e meia, e até agora o jogo tá rodando normal, tô fazendo todas as missões e tal, não travou pra mim. Eu não sei se ele trava em alguma missão específica, ou se ele trava com algum tanto de horas específico, tipo, ah, trava com 5 horas, aí como eu ainda tô com 4, não travou pra mim. Ou se ele trava numa missão específica, tipo, ah, joga até a missão X e depois o jogo trava. Então aí vocês me descrevam nos comentários, porque eu não sei como é que funciona o travamento desse jogo. O que eu sei é que ele ainda tá rodando normal pra mim, beleza? Então corram lá na casa de vocês, baixem, testem aí e deixem aqui nos comentários pra gente se ajudar. Muito obrigado por terem assistido o vídeo até aqui, muito obrigado pelo acesso, permaneçam bem, permaneçam seguros nessa nova fase da vida que a gente tá vendo. A gente se vê no próximo vídeo, beleza? Falou, até!